Oi meninas, tudo bom? Eu tava aqui pensando e eu fiquei com uma dúvida enorme. Vocês já pararam pra pensar se eu sou sempre assim? Se eu acordo exatamente como vocês me veem? E será que eu tô sempre com rímel, sempre com corretivo, blush? Será que a Karen tá sempre com batom rosa chiclete? E será que o meu cabelo é realmente mega hair, como falam por aí? E como será que é cada uma de vocês que passa no meu canal e comenta? É, eu não tenho como saber. Mas a gente pode se conhecer. Pra vocês saberem o local, o horário exato, é só mandar um e-mail pra Tami. O e-mail dela vai tá aqui do lado e vai aparecer aqui embaixo. Falando que vocês estão interessadas pra confirmar a presença. E ela vai responder pra vocês confirmando. E vai ser muito legal, vão ter várias coisas legais. A gente vai passar uma tarde super gostosa. Então, quem puder comparecer, gente, vai ser ótimo. Vou esperar todas vocês lá. E vamos lá, né? Vamos descobrir como é cada uma. Então, é isso, gente. Manda um e-mail pra Tami também. A gente se vê no domingo. Grande beijo pra vocês. E aí, tchau.